Ai filha, eu não aguento te ver assim Quer alguma coisa? Fala que a mamãe vai lá pegar pra ti Meu celular Quero caçar o Pokémon Tá bom filha, eu vou lá buscar Amor, por favor, cuida dela 5 minutinhos Eu já volto, tá? Fica bem filha Mas tu vê só, hein Cadê ele? Cadê ele? Ah, vou ter que me incomodar Música Bueno Me contaram de um caso aí de uma tal de Bruxa de Belé Mas, eu sinceramente acho que ela Nem deve existir Ah, mas é tu vim pra que Eu vou te pegar pelo louco Desgraçada Música 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 Alô? É o senhor Rubens? Sim Nós pegamos o seu cavalo Música Música Eu não sei quem tu é E eu não sei o que tu quer Se o que tu quer é dinheiro Eu já aviso que eu não tenho um pila Mas já pelei muito durante a minha vida E eu vou te encontrar E vou te pegar pelo lombo Música 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 Vamos parando por aí, tia Aqui não vai ter drama Música 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 Seguinte... Não para! Foram longos, longos meses, mas finalmente eu encontrei a espada do destino! Tchê, vamos parar com essa frescura e vamos lá fazer o churrasco, todo mundo está aqui esperando. Bora, rapaz! Vendo! Tu não tem coragem de me matar! Se eu sumir, teu cavalo... Ixi, aguenta essa frescura, tio! Tu sabe com o que tu tá falando! Que sucega, Gabriel! Vai ter que adiabo agora! Finalmente, tio! Tava te esperando! Vamos que eu não tenho o dia todo! Eu vou até pegar! Ei, sou eu! Ah, é tu então! Toma aqui, mate! Tomate comigo então! Vai! Pessoal, se gostou do nosso vídeo, dá um curtir aqui embaixo! Segue a gente pelo Facebook, segue a gente pelo YouTube e segue a gente na vida real! Tem as nossas redes sociais, estão todas na descrição aqui debaixo! A gente conta com vocês, muito obrigado Tchau dos sobrados! Tchau! e aí